E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na terra Hoje nós vamos invadir aqui a nossa floresta de carvalho, vamos com tudo lá Olha o que eu tô levando aí pra invadir aquela parada lá, uma pá, dois facões A tá dura, tem aquela carne seca ali, aquela água que eu sempre levo tá, pra não passar fome lá, não passar sede Beleza, apesar que tem item lá tá, mas antes eu gostaria muito de pedir o like de vocês Arrebenta aí no like, beleza pessoal? E dá um pruno no meu canal 2, o primeiro link na descrição Fortalece lá, se inscrevendo e marcando aquele sininho, deixando o like, claro Vamos ver aqui a nossa recicladora aqui, ó pessoal, ó Coloquei uma glockzinha aqui, ó, já tô com esses itens aqui, ó Tô com essa paradinha aqui, ó, projeto de glock, show de bola, tá bonito, tá lindo demais, tá? E vamos lá, vamos lá, vamos lá que a gente vai invadir tudo aqui Vamos que... a parada vai ser insana, eu não quero enrolação aqui, ó Quero ir naquela floresta de carvalho lá, que a gente tá precisando de novos projetos E me passar o que lá é a fonte dos projetos, tá? Lá é a fonte dos projetos e eu quero ver se realmente isso é verdade, beleza? Porque hoje o jogo tá focado nos projetos, tá? Tá focado aqui nos projetos aqui Eu vou na 2 aqui, primeiro, pra gente procurar ver o que que tem na 2, tá? Não sei se é na... não deixou no comentário aqui o inscrito, tá? Eu quero ver se na 2 a gente consegue alguma coisa Se não a gente pega e dá um pulo na 3 lá e dá aquela farmadinha rápida, beleza? Eu... qualquer coisa eu dou um corte no vídeo aqui pra poder pegar as melhores partes, tá? Mas vamos que vamos Estamos longe, rapaz, que não chega esse combustível nunca Que isso, olha isso Longe pra dedel Vamos lá Bebi um suquinho aqui, né? Pra adoçar a boca aí Porque quando você ficar gravando, falando direto A garganta arranha às vezes, tá? Chegamos aí, ó Beleza Beleza aqui, ó Já veio um candango aqui Receber a gente aqui Show Show Já morreu Já morreu com o cucurucu Longe daqui, pessoal Ó Beleza Vamos ver Não vim com o machadinho, tá? Pensei que tinha vindo com o machadinho Mas não vim com o machadinho Beleza, show Sabia que ele ia cuspir Show Ah Adoro fazer isso com esses otários, cara Se dizem ser bravos São os cuspidores Os porcos Beleza Dei mole, pessoal Dei mole Dei logo o gordãozão Já veio pulando aqui pra cima do tubarão Mas não vou sacudir ele aqui, tá? Beleza Pô, estamos saindo mais fácil dele aí, ó Já era Caraca, malandro Eu nunca tinha feito uma morte dessa, não Dessa daí Eu não tinha feito ainda, não Vamos ver aqui, ó Corre, tuba Corre 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 Show Vamos abrir aqui Cara, tá vindo o verdinho pra caramba, hein Que isso Vamos ver se tem projetos aqui pra gente aqui, ó Não tem, mas veio item pra caramba, rapá Veio bastante item aqui, ó Vamos pegar aquele gordão ali Ah, meu Deus do céu Safado Beleza Beleza Show Aí assim quebra firma, né, pessoal Assim quebra firma Beleza Show Vamos lá Vamos lá Vamos pegar carne desse palhaço aqui Vamos ver o que tem aqui Qualquer coisa A gente vai lá pra nível 3 Lá pra gente ver qual vai ser, tá? O ruim é que a gente tá gastando muita arma Não veio nada, hein Será que é na 3? Outro caixote ali Vamos ver Tem outro caixote ali Acho que se eu não me engano Tem um caixote lá em cima também, tá? Caraca, malandro O que que é isso? Toma Fica sem cabeça aí, seu otário Fica sem cabeça aí, seu otário Rapaz, o bagulho aqui tá doido Malandro Não tô conseguindo economizar arma Viu, pessoal Por que que eu falo pra vocês Que a estratégia Ah, não Pensei que era baú A estratégia aqui, ó Aqui não tem nada Tá vendo o candango ali, ó Vamos meter o pé, pessoal Vamos meter o pé logo pra 3 aqui Que eu não senti firmeza nessa daqui não, tá? Já abri 3 caixotes aqui Só tem mais um caixote Beleza Vamos partir aqui pra 3 Pra ver se a gente consegue alguma coisa aqui Aproveita que a gente tá com um armamento legal, tá? Porque na 2 eu não senti firmeza, beleza? Na 2 eu não senti firmeza Então vamos aqui na 3 aqui Vamos botar um correio aqui pertinho, né? Amanhã, pessoal Vou vir aqui, ó Vou vir farmar aqui Porque aqui eu tenho certeza Que vai vir coisa boa, tá? Ali eu tenho certeza Porque Ali é o setor mais difícil Do jogo Um dos setores mais brabo do jogo Na verdade, né? Em termos de mapa assim De floresta e essas coisas Ali é o mais carne de pescoço Então, pessoal Vamos fazer a nossa missão aqui, ó Que é devagarinho aqui, ó Pela rebeirada, tá? Muita parada de carvalho Tubarão não trouxe nada pra carvalho Olha isso O mole que eu dei Rapaziada É muito mesmo É muito mesmo Dá pra se farmar de boa, tá? Vou fazer um vídeo pra vocês Da estratégia que eu sempre utilizei aqui E... Sem gastar muitos recursos, tá? Pessoal Que é... Na floresta de carvalho aqui, ó Vou fazer um vídeo aí Mostrando pra vocês Como que... Farmar muito carvalho Sem gastar muitos recursos Beleza? Vamos aqui, ó Não tá vendo verdinho nenhum Parada estranha é essa, rapaz? Que que é isso? Rapaz, é muita parada de carvalho Não tinha isso tudo, não? Tinha? Eu nem lembro Apesar de eu farmar bastante Mas eu nem lembro Se... Se tinha muito isso aqui Três Reclamei Reclamei, ó Rapaz, travou Que isso? Que macumba é essa, malandro? Come aí Rapaz, sujou a gente bonito Que eu fiquei travado ali, ó Fiquei travado Fiquei travado Os caras vieram igual carne de pescoço, mano Será que aqui tem big one, pessoal? Vamos pegar essas frutinhas aqui, ó Vamos pegar essas frutinhas aqui Beleza Eu sei que aqui tem muitos animais, cara Quase que eu... Quase que eu volto pro... Cuspe do mal ali, mano Já pegou Veio três Quatro já, hein, pessoal Veio quatro já Show Olha quantas tolas de carvalho Nós deixamos pra trás, hein É brincadeira não, turba Brincadeira não Beleza Vamos dar mais uma voltinha aqui, pessoal Depois a gente invade lá Pra pegar aquele baú lá, tá Vamos rapidão E tá aí a coruja aí A coruja, sei lá Que porra é essa Que tá gritando aí Beleza O boneco tá dando as paradas Tá bugando Tá cansando, será? Beleza 97 aí Show de bola Vamos no miudinho No sapatinho Tá bugando aqui o jogo, hein O jogo tá bugando aqui pra tuba, hein Beleza Vamos lá Vamos lá Volta olímpica aqui, mano Já matamos o quatro verdinho Era pra vir mais verdinho, hein Tô estranhando, hein Ó, o gordão lá viu a gente Ele vê a gente de longe Não tem jeito Beleza Beleza Pega a pá Ai, não deu Toma 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 Que a pá Quase ninguém usa E a pá É boa, tá Pessoal A pá É boa Tá vendo aí, ó Já tô zoado aí, ó Os verdinho Beleza Show Sapeca ele aí, ó Boa, garoto Pô, meu nariz coçou aqui Aí não deu pra fugir Cigarro, pessoal Cigarro Deixa esse cartão F aí Pega o cigarro Beleza Vamos por aqui, ó Seguir aquela Fazer aquele X bolado aqui Olha isso Ó, uma só Já capotou Já capotou Ih, rapaz Ele tem dois grandão ali Vamos nesse aqui primeiro Toma Tá lá Tem que dar muitas Muitas porradas nele, ó Tem que dar muitas porradas Vou usar a katana Beleza Vou usar a katana aqui, ó Vou comer essa parada aqui Porque eu quero ficar full Vamos abrir esse caixote aqui, ó Eu sei que tem três Já avistei três, tá? Já avistei três Não veio nada aqui, ó Deixa eu ver Isso aqui eu vou deixar Cara, tem muito Vem muito naquela bancada de De reciclagem ali Vem muito Mas muito mesmo Olha a quantidade de carne Que tem aqui pra gente Outra katana aqui, ó Katana zoada aqui, ó Show Cadê? Vamos jogar esse pano pra cá Jogar a katana pra cá Joga essa parada pra cá Joga essa parada pra cá Show Agora Se abaixa aí Já arranca o cucurucu dele aí, ó Arranca o cucurucu dele aí Show Quero pegar aquele gordão ali, ó Vou pegar aquele gordão ali Que eu acho que ali pra cima tem Será que não vai vir? Arranca, dei mole de novo No pulo? Tá ouvindo o tirinho de De mongoloide ali? Tá ouvindo? Essa katana aí Ele tá ali, ó Mataram ele, hein Mataram ele Esse gordão aqui Matou ele Toma Fica logo sem braço Muito obrigado Vocês me ajudarem, tá? Eu vi que tem uma parada aqui Interessante aqui, hein Pessoal Eu vi que tem uma parada interessante Isso aqui eu tenho bastante Vamos comer essas frutinhas aqui, ó Pega aqui Deixa aqui Pega isso aqui Depois eu vou farmar, pessoal Depois eu vou farmar aqui, ó Beleza? Eu vou farmar aqui de boa Ó Beleza, show Cara, katana é carne de pescoço, cara Katana é top também Vamos abrir aqui Esse caixote aqui Pô, não veio não, hein Não veio não, hein Essa parada aí é mito, hein Essa parada aí é mito Eu vejo cola pra caramba Tá bom Vejo cola Mas não veio O que falaram pra mim Que vinha não, hein Beleza Vamos direto aqui, ó Até lá no final Pra gente ver se a gente Consegue mais algum baú ali Pô, você tem pouco baú aqui É isso mesmo? Vamos pegar o que fica andando Aqui por trás aqui Já rasga ele aí, ó Beleza, show Vamos ver se tem baú pra cá, né De repente tem, né E a gente deixou passar alguma Não, é que É o que confunde ali no mapa Aquelas paradinhas ali, ó Beleza Pega ele aí É um cucurucu Quero nem mais pegar nada Desse zumbi aí, ó Show, show de bola Vamos rodar aqui, ó Esse mapa é gigante, né Então com certeza Então com certeza nós deixamos Coisa pra trás, tá Deixamos alguma coisa pra trás aqui Em busca de projeto E não achamos nada, cara Só achamos projeto até agora Que macumba é essa, cara? Tá complicado aqui Pro tubo, hein, pessoal Vamos lá Vamos lá até o final lá E a gente vê se Pô, só Veio Três caixotes Isso mesmo? Três ou quatro Negócio assim É, não tem mais caixote não Não tem mais caixote não O vídeo vai ser esse daí Pelo menos nós conseguimos Alguma coisinha, né Vamos ver aqui O que nós conseguimos aqui, ó Ó Nós conseguimos Umas paradinhas aí, ó Quatro colas Tá ruim não Tá ruim não Tá ruim não Depois de volta aqui Pra pegar essas carnes todinhas aí Valeu Tamo junto Abração Fui